Oi, meus amores, bom dia. Boa terça-feira pra todo mundo, gente. Eu tô saindo um pouquinho hoje, gente. Faz tempo que eu não saio nem na rua. Mas hoje eu tenho que ir, tenho que pagar conta, gente. Senão eu tô perdida. Já preparei tudo, né? O cartãozinho e a conta que eu tenho pra pagar. Então eu vou lá e quando eu voltar, gente, eu não vou levar o celular porque é terrível gravar na rua, né? As pessoas ficam tudo, parece que a gente tá com uma arma na mão, né? Então eu não vou nem levar. O mercado que eu vou é uma coisa. Deus que me perdoe, não vou levar. Mas, gente, antes de eu ir, né? É rapidinho, já volto pra gente conversar. Antes de eu ir, gente, eu quero mostrar pra vocês a minha nova amiguinha, que eu tô apaixonada por ela, só que ela tem que ficar trancada aqui na sala, né? Trancada sim, a porta trancada, porque a Nina pega e come tudo, tudo. A Nina é... Já sei, gente, vou ficar quieta. E, gente, olha aqui uma faixinha já aqui, tá vendo? Olha a faixa, parece que eu tô com um enfeitinho aqui, né, gente? Ai, meu Deus, mas eu vou deixar crescer essa faixa até aqui em cima. Fazer o quê? Ou não, né? Não sei. Me incomoda, gente. Coisa feia isso. Deixa eu passar um lápis de cabelo aqui, ó. Gente, deixa eu parar de graça e vou mostrar pra vocês a minha companheira. Olha, gente, que coisa mais linda, mais cheia de graça isso, ó. É o lírio da paz. Olha o tamanho que ela tá. Eu já comprei desse tamanho, não vou mentir pra vocês, porque eu já tive mais de três lírio da paz e a Nina morde e come todinha. Aí eu fico muito decepcionada. Então, agora eu deixo trancado aqui, né? E espero que ela não entre aqui. Quando eu não tiver, vou trancar. Ai, não sei o que eu faço com essa Nina aqui. Mas espero que ela não faça isso comigo. Eu vou ficar tão triste, gente, porque eu tô apaixonada por ele, sabe? Gente, olha, tá nascendo ali, ó, a vibe de folhinha. É muito... Eu amo ter essa flor. Eu amo esse... Essa planta, né? Olha que coisa mais linda já nasceu depois que veio pra cá, ó. Gente, eu comprei no supermercado. Essa coisa é maravilhosa pra mim. Agora depende da Nina, né? Me dá um tempo, porque ninguém inventa isso, gente. E eu já volto, gente. Vou lá no mercado, já volto já, já. Vou só pagar minha conta na lotérica lá. Gente, já fui lá, paguei a conta, já cheguei. Tô toda suada, mas tá tudo bem. E sentei um pouquinho, gente, lá na sala. Agora tô no quartinho aqui no fundo. Sentei lá na sala pra poder refrescar em frente o ventilador, né? Porque tava... Acho que eu ia até emagrecer se eu insistisse em deixar sair tudo aquela... Suor. Mas não vai dizer assim, não. Então, gente, já volto pela aí. Tô tocando a campainha. Voltei, gente. Era um senhor vendendo cocada e canudinho de coco. Não comprei, porque, gente, uma que eu não sou muito chegada em cocada. Canudinho também tá muito calor. Então, sinto muito. Tomara que ele venda todas, né? Tava com uma cestinha assim, cheia de cocada, essas coisas. Gente, então daí a hora que eu tava lá sentada, né? Na sala lá, descansando um pouquinho, tomando um pouquinho do vento, do ventilador lá, eu dei uma olhadinha na... Comecei a passar assim no YouTube, né, gente? E acabei, né? Que tá no auge agora. É só falar da Jojô Todinho. O caso da Jojô Todinho com o ex-marido dela, o Lucas, né? Que tava na fazenda e que tá namorando a tal de Jaque lá da fazenda também. E o boato que a Jaque está grávida, gente. Eu não sei porque esse negócio da televisão cada hora fala uma coisa, né? E a Jojô parece que não aceita, né? Muito bem essa situação. E embora ela não queira, diz que não quer o Lucas pra nada, mas dá a impressão que alguma coisa ficou mal resolvida ali entre os dois. Gente, é verdade. Mas o que me chamou, não é nem questão, chamou atenção, não é questão da mulher lá tá grávida, Jaque, do Lucas, né? Ser pai ou não. É a Jojô Todinho mesmo em si, gente, que tá cada dia mais metida, gente. Ô moça chata, vou ser sincera, eu sempre apoiei a Jojô Todinho. Quando ela tava na fazenda, eu não sou de acompanhar essas reality show, não sou, gente. Mas quando a Jojô Todinho participou, eu acompanhei tudo. Eu votei nela, eu fiquei feliz, eu vibrei de alegria quando ela ganhou, né? A fazenda. Gente, sempre, né? Eu estive ao lado dela, assim, mesmo de longe, né? Como um artista, sei lá que artista que ela é. Mas de um tempo pra cá, essa moça, ela tá se sentindo tão poderosa que ela, assim, parece que não vê mais nada na frente dela, a não ser ela. Ela é a dona do mundo. Ela arruma discussão em feira, né? Onde ela foi não faz muito tempo que a mulher pediu pra que desse um arroba nas coisinhas dela lá, ela ficou doida, falou que a mulher ofendeu muito ela. Sabe, gente, é um monte de coisa que eu não tô. Eu não estou achando legal. Eu não tô, sinceramente. Qualquer coisinha, ela vai pôr a mão na cara da pessoa, ela grita, faz barraco, gente. Mas ela não é. Tem que pensar que Jojô Todinho só existe pelo público que ela conseguiu aí. Não sei nem como. É realmente. Ela é uma pessoa agradável. Mas se ela não continuar um pouco agradável como ela era, a Jojô Todinho vai acabar, porque não tem. Ela não tem música. Ela tem só uma, que eu saiba. Que tiro foi esse? Porque não toca em lugar nenhum. Pelo menos que eu não sei. Porque não é da minha idade, né, gente? Quando eu... Essa aí é outra coisa. Mas só se toca aí nos bares, nesses lugares aí, eu não sei. Então, a Jojô música, ela não é uma cantora de sucesso. Ela não é atriz. Ela é, sim, convidada pra fotos, pra muita coisa. Ela tem um canal no YouTube, onde ela, né, tem muitos inscritos. Mas ela ostenta muito, gente. Ela ostenta, ostenta, ostenta. Sabe, é por deixar a pessoa até mal. Poxa, como é que pode, né? Só que, sincera, não no meu caso, gente. Eu tô falando, as pessoas que ela confronta, né? Ela ofende mesmo. Ela vai até o fim. Ela põe a mão no rosto da pessoa. Ela é muito atrevida pro meu rosto. E a Jojô Todinho, que eu conheci lá atrás, pra mim, hoje, já não tem mais aquele mesmo glamour, né? Pra mim, já não existe mais. Então, é uma pessoa que tá caindo e não tá nem percebendo, gente. E agora, né, eu vi lá que ela vai ser musa do carnaval, né? E eu achei horrível. Muito feio aquela roupa da Jojô Todinho. Sinceramente. Sabe, quando você acha que tudo que é demais sobra? Então, é exatamente isso. Ela poderia ter posto uma roupa mais fechada. Esse é o meu ponto de vista. Não peço pra que ninguém, né, concorde comigo. Cada um tem a sua opinião. Eu respeito todas, né? Mas a minha opinião, no momento, sobre a Jojô Todinha essa, que ela tá extravasando demais. Ela deveria baixar um pouco a guarda, gente, porque isso é tudo passageiro, né? Até que ela tá durando na mídia, gente. Ela tá durando muito. Mas tem algumas pessoas que são esquecidas rapidamente. E é o público, né? Que ela depende do público pra continuar com tudo isso que ela tem em casa, carro importado, no carro com o namorado e briga com um, briga com o outro e fala tanta coisa. Gente, não precisa, né? Eu creio que não precisa. E a roupa? A gente vai falar da roupa, tá? E a gosto é meu. Eu achei horrível. Ou colocasse, então, de uma vez um biquíni, já que ela operou, né? Ou então não fizesse aquilo. Porque aquela bunda, aí em cima, sobrando, gente, ficou temeroso. De verdade, gente. Ainda, né? Musa, misericórdia. Ah, não, não gostei, gente. Gente, meu vídeo agora é um vídeo, assim, sabe? Um pouquinho, uma pitadinha de maldade, porque é a minha opinião, né, gente? Eu não gostei da roupa. Eu sei que ela não vai se apresentar, né, num dia lá, com a musa, com aquela roupa. Mas até mesmo pro ensaio, gente, ficou muito feio. Gente, vê pra vocês verem, tá? É isso, gente. Vou deixar o vídeo pra vocês verem e tirar a conclusão de vocês. E eu já vou me despedindo por aqui. Não percam. Então, tô terminando o vídeo, que vai continuar com o jojo pra vocês verem. E vou deixar um beijão pra vocês. Se inscreve, gente, compartilha e deixa o like. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau.